O Instituto Oliver passando aqui para fazer meus agradecimentos A escola preparatória, carreiras policiais E também curso superior sequencial Adquiri meu curso sequencial Acabei de receber, já está em mãos Pode confiar no trabalho Equipe toda de atenção Fazer meus agradecimentos ao professor Matheus Oliver e toda a sua equipe Agradecer primeiramente a Deus e segundo a vocês Parabéns pelo trabalho aí, o certificado já está em mãos